Estou estudando aqui também na Aliança Francesa, então a minha pronúncia não está tão perfeita, mas eu estou tentando. Então me desculpem desde já os erros, a Lívia está me ajudando, mas o principal nessa noite é que a música francesa, a cultura francesa e a língua francesa estarão sendo homenageadas. Em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar vocês, cada um de vocês que veio aqui nessa noite, para prestigiar os seus candidatos favoritos, para prestigiar a cultura e a música francesa, nesse diazinho frio, chuvoso, cinza, então vocês também estão de parabéns e desejar uma salva de palmas para vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Festival da Canção Francesa. Lá em 2010, há exatamente uma Copa do Mundo atrás, as Alianças do Brasil lançaram o Festival Nacional da Canção. É uma oportunidade para proporcionar a descoberta de novos talentos e chamar atenção para esse leque diverso que forma o repertório musical francês contemporâneo, com nomes como Zass, M, Stromae, Camille e muitos outros. Como vocês sabem, no regulamento, só vem aqui músicas que foram compostas até, no máximo, 10 anos. Então, por isso, a música contemporânea que é privilegiada. Todos os anos, a Aliança Francesa de São Paulo organiza a etapa regional, junto com as outras alianças do Estado, selecionando aquele talento, a pessoa, o vencedor, que vai participar da grande final nacional, concorrendo a uma viagem para a França. Então, se você já começava a preparar para o ano que vem o gogó, quem sabe você não está na França. Nesta edição, teremos 10 candidatos talentosíssimos, que eu já tive o prazer de ouvir a voz deles, que concorrerão a Vales da Livraria Francesa, Curso Livre, Bolsa de Estudos e a participação na final nacional, que acontecerá esse ano, no Rio de Janeiro, em novembro. Muito bem. Vale lembrar que nós criamos uma hashtag para o Festival da Canção. Eis aí a hashtag Festival da Canção. Se você não sabe o que é uma hashtag, não fique constrangido. Eu também aprendi isso faz pouquíssimo tempo. Hashtag é como se fosse um código. Você marca uma foto, você marca um comentário, e todo mundo que clica naquela hashtag tem acesso a todas as outras fotos e comentários que também foram marcados. Então, assim, é bacana, porque se você postou uma foto, o outro vai ver a foto que você postou, que tem essa hashtag, que é o nosso bom e velho jogo da velha. Hashtag Festival da Canção. Cheio de gente aí tirando fotos dos seus candidatos, coloca lá na hashtag Festival da Canção. Sem acentos e sem cedilhas. E para acompanhar os nossos candidatos, nós temos uma banda talentosíssima, instrumentistas de grande valor, que estão aqui com a gente nesta noite. E eu gostaria de chamar ao palco, então, no violão, Bina Coquet. Salve de palmas para o Bina Coquet. No baixo, Gilberto de Silos. Palmas. E o José Aurélio, na percussão. Palmas para a nossa banda, do Festival da Canção Francesa. Eles são ótimos mesmo. São dez músicas que eles tiveram que aprender em dois dias e estão arrasando. Vocês vão ver. E agora, vamos, aqui viemos. Ah, não, ainda não, ainda não. Lógico, como não? Tenho que apresentar os nossos jurados, que estão aqui nesta noite também. Nosso querido júri. Vamos começar falando da Cécile, Cécile Dure. Está certo, Cécile? Cécile. Estou aprendendo. Cécile Dure. Vamos ver a foto dela. Ela está aqui. Ela é professora aqui da Aliança Francesa. Ela vem do sudoeste da França e mora há quase três anos em São Paulo. A música sempre foi parte importante da sua vida. Ela tem formação teatral. Ela já apresentou duas peças na França, sendo uma delas a Antígona de Sófocles, que ganhou diversos prêmios. Para a Cécile, interpretar uma música no palco requer postura cênica adequada. E é isso que ela vai avaliar nesta noite. Então, a postura cênica é com ela mesma. Cada candidato tem o seu quesito. Silmara Fernandes. Silmara, boa noite. A Silmara, ela é bacharel em piano e regência pela Unesp. A Silmara é professora de piano, no flauta transversal e musicalização infantil. Além das aulas, ela também é cantora e regente no coral e orquestra Del Chiaro. É isso? Del Chiaro. Está meio italiano. É isso mesmo? Del Chiaro. No coral infantil do Colégio Jardim São Paulo e também no melhor coral do mundo, que todo mundo sabe qual é, a One Chanté, que é o coral da Aliança Francesa de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Próximo jurado. Luiz Antônio. Ah, e o quesito dela é ritmo. Não é isso? Ela vai analisar o ritmo dessa turma. Agora, o próximo jurado é o Luiz Antônio Coaracy. Ele é professor da Aliança Francesa, Luiz Antônio. Ele é professor da Aliança Francesa de São Paulo desde 89. É licenciado em letras portuguesa e francês e literatura portuguesa e francesa. Ele já tem algumas experiências em teatro como ator, dançarino e cantor lírico. Atualmente, se dedica à música de câmera, sobretudo à francesa. Duas obras das quais participou, o Dom Giovanni e o Barbeiro de Sevilha. Muito bem, temos alguém aqui bastante experiente para examinar a afinação dos nossos candidatos. Próxima jurada é a Katia Samson. A Katia, ela é coordenadora de projetos da Aliança Francesa. E ela é responsável pelo contato com empresas e colégios, além de fazer a ponte entre pedagogia e cultura. Ela é geminiana. Geminiana. Ela está sempre ligada no circuito cultural da cidade. E ela é mãe da Chaimá, Negra e Maia, que são três gatinhas. São gatinhas mesmo, é felino. Não me leve a mal. É três felinos, felinas lindas. Ela é muito dinâmica, divertida, e ela está sempre de muito bom humor. Bom, a gente espera que ela esteja de bom humor hoje também. Já sinalizou que está mais ou menos, até parece. Olha o sorrisão, imagina. Vamos lá para a nossa próxima jurada. E a última jurada é Silvia Montelho. Está certo, Silvia? Silvia Montelho. Ela é bióloga de formação, ela é fã da Serine Dion e do Calo Gerro. Está certo? Calo Gerro. A Silvia está na direção da Livraria Francesa. E ela também já tem parceria aqui no festival há nove anos. Aliás, aqui, pessoal, fica a dica que a livraria dela abriu mais duas novas unidades junto à Aliança Francesa, lá em Santo André e na Vila Olímpia, o momento merchan do nosso festival. Então, quem quiser, vai lá, chora um chavequinho de desconto aqui para a Silvia. Muito bem. Então, agora sim, vamos ao que viemos. Vamos receber os nossos candidatos. A primeira candidata da noite, eu quero que vocês recebam com muito calor, Fernanda Chagas. A gente vai bater um papinho rapidinho com a Fernanda Chagas antes dela cantar. Já estou vendo que ela tem uma torcida organizada aí. Muito bem. Fernanda, ela estuda gastronomia e é professora de música. Fernanda, como é que é isso? Então, na verdade, eu sempre fiz aula de música, desde pequenininha. E aí eu fui fazendo aula, fui fazendo aula e eu comecei a dar aula também. Então, foi uma coisa assim, meio com fluxo. E a gastronomia entrou como? Eu sempre amei cozinhar, sempre, sempre, sempre. Então, aí eu resolvi fazer a faculdade e eu estou amando. Que bom, que bom. E você é multi-instrumentista, não é? Aqui, até onde consta, você toca violão, flauta doce, piano e também canta, é isso? É, um pouco. Mais ou menos isso. Mas tem algum instrumento que tem mais carinho? Piano, o piano é o mais lindo de todos. É o mais lindo de todos. Puxa vida, muito bem. E aqui a gente ficou sabendo também, a gente fez uma entrevista com você, e a gente ficou sabendo de um certo sonho de infância seu, meio peculiar, não é isso? Vamos ver ali o que era. Vocês realizaram o meu sonho, gente, eu viria a Barbie. Quando eu era pequenininha, eu queria muito ser a Barbie. Você queria ser a Barbie? Eu queria, eu era loira, e aí eu não sei, eu achava que eu tinha que ser a Barbie, então. Entendi. A Barbie é pianista, não? Não, acho que não, né? Deve ter. Deve ter uma Barbie pianista. Se não tem, é você. Sou eu. Pronto, resolveu. E, Fernanda, me diz uma coisa, tem uma coisa meio curiosa que aconteceu com você quando você tinha nove anos de idade. Como é que foi essa história? Sua primeira apresentação, foi isso? Na vida? Eu tinha acabado de fazer, de começar a fazer aula de violão, e aí tinha uma apresentação. Meio informal na escola mesmo, mas tinha. E a ideia era a minha professora cantar e eu tocar, só que ela não podia ir, porque ela tinha alguma coisa na faculdade, eu não lembro, então eu tive que cantar. Só que eu era muito tímida. Muito, muito, muito. E aí eu acabei cantando, deu certo, mas no final eu inverti os dois últimos acordes, e eu acho que eu fiz alguma cara meio esquisita, e todo mundo começou a rir, a plateia. A plateia riu? Sem dúvida. Qual é a música que você vai cantar? Como é o nome? Sairá, de José de Natan. É? E por que você escolheu essa música? Quando eu soube do concurso, eu comecei a pesquisar várias e várias músicas, e aí eu descobri essa e escolhi, achei ela legal. Sairá. Sairá. Muito bem. Com vocês, Fernanda Chagas. Sairá. Vamos fazer uns ajustes técnicos aqui. Dis-moi que se tu veux voir, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Diz-moi que, por causa disso, há outras razões que te rendent heureux. Diz-moi se tu aimes bien nos pares, c'est nos matins d'amoreux. Diz-moi que c'est un début, mais que tu veux déjà la suite à deux. Diz-moi que je suis la seule que tu n'ai jamais autant désirée. Diz-moi que tu n'as pas de rendez-vous plus d'heure, car que j'ai envie d'accepter. Com você, é claro, eu estou pronta a esquecer meu passado Eu sempre me chamo de medo, não é que a você que eu gostei Eu me diz que é você, mas eu sei que você acredita Você é aquele que me ama, que me ama, que me ama Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei Eu sempre me chamo de medo, não é que eu gostei É um momento de absenso Se eu vejo o paradis Eu fico passando de volta E eu me diria que é você E eu sei que tu y crois Tu és o que irrite meus bonheiros Que irrite meus humildes Justo assim E eu me diria que é você E por toda a primeira vez Para não me rende Doutes mes coléas Então fará ver Étoima e eu Eu me diria que não é risco De todas as faixas É tão tarde O pior, não há de souvenirs De jovens momentos Dentro do tiroir Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico E eu me diria que é você E eu me diria que é você Eu fico 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 Se inscreva no canal Muito obrigado Muito obrigado Bem diferente, né? Ninguém riu dessa vez Parabéns Que doce, que bonita Agora o nosso próximo candidato Ele é arquiteto e cantor Com vocês, Rafael de Souza Vamos conversar um pouquinho, Rafael Ih, tá desligado? Vamos aí, tenta de novo Alô, boa noite Não tô vendo ninguém Mas eles tão te vendo Ai, um beijo É que faz tempo que eu não vejo eles É, eu também Bom, vamos lá, Rafael Rafael, ele escreveu que ele não é Ele... A experiência com música dele se baseia Eu não sou nem profissional Nem amador Então fica onde, Rafael? O que acontece com a música na sua vida? Onde ela entra? Ah, eu acho que é que eu nunca toquei numa banda Nunca cantei numa banda Nada profissional e tampouco amador Então acho que eu sou mais um intérprete desconhecido ainda Ainda? Muito bem Eu acho A gente não sabe quem é que tá aqui Tomara, né? E Rafael me diz uma coisa Onde é que então você extravasa esse seu lado cantor ainda desconhecido do grande público? Ultimamente eu tenho ido a vários karaokês aqui em São Paulo Muito bom Então é aí que eu ando extravasando esse meu talento Não, tô brincando, não sei Ué? Legal Quem sabe? O seu negócio é karaokê, então? Por enquanto Por enquanto E eu ouvi dizer que aconteceu uma coisa meio bizarra com você num karaokê em Buenos Aires, na Argentina Como é que foi essa história? Eu fazia intercâmbio lá e às vezes eu saía com os amigos E era uma noite que eu tava um pouco querendo afundar o pé na jaca Sei Quem nunca, né? Eu tava cantando uma música da Lady Gaga, não sei se vocês conhecem a Lady Gaga E aí eu acabei caindo no palco Mas é uma coisa que eu meio que cortei um pouco da minha memória Porque foi muito constrangedor na hora, realmente Desculpa trazer isso agora num momento tão íntimo aqui Não, tudo bem Vale tudo Vale tudo Mas você sabe que isso acontece com todo mundo Até com os grandes artistas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, preparou pra você E eu tava cantando Lady Gaga, inclusive Olha a sequência É a própria Lady Gaga caindo do piano Ainda bem que não tem piano hoje aqui, hein, Rafael? Tinha bem menos aparatos, né? Tanto é que na outra semana retiraram todos os palcos quando eu voltei Pra que eu não caísse de novo Aqui eu acho que não tem muitos riscos, não, Rafael Tá tudo certo Agora me diz uma coisa, você vai cantar Dance Dance Sim Da onde surgiu? Então, saiu de uma playlist que uma amiga do trabalho Uma amiga do trabalho, a Camille Eu não sei se ela tá aqui, inclusive ela é francesa E aí eu pedi umas dicas pra ela de músicas Porque eu sempre tava ouvindo uns cantores, assim, tava meio viciado naqueles cantores Aí ela me deu essa playlist um mês antes, mais ou menos, de eu entrar no site e ver que ia ter o concurso E aí eu escolhi uma música, tinha três músicas que eu podia escolher nessa playlist E eu acabei escolhendo essa, que eu achei mais razoável pra cantar aqui Maravilha, então vamos ouvir Dance Dance com Rafael de Souza Obrigado Um, dois, três, três Maravilha, então vamos ouvir Dance Dance com Rafael de Souza E aí eu acabei de falar Seulemos, se tudo t'es entendido Ce soir, tu me diras qui es-tu Dis-moi, como tu não resistes? Sur a pista, eu danse, mas lá por você Dance Dance, eu acabei de pensar Porque dance, dance, tu Dance Dance, puxa encore, dance Asse dance, dance Uh, uh, uh Minuit, des rires, des chansons d'été Sentir nos corps en France se toucher Des airs, des jours, je n'y pense plus Il resta un vent, des pieds, comme fondue Je te perdrai comme c'est arrivé Mélange des no blue jeans pour mieux rêver J'étais là, c'était toi Alors montre-moi, como tu danses? Dans ce corps, une dernière fois, je contorerai tes pas Dance Dance, moi qui pense à Parque danse, dance Uh, uh Dance Dance, puxa encore, dance Vas-y, dance, dance Uh, uh, uh Dance Dance, moi qui pense à Parque danse, dance Uh, uh, uh Dance Dance, nos don't corps, dance Parque danse, dance Uh, uh, uh Obrigado Valeu, Rafael Obrigado, parabéns Parabéns, Rafa, muito bom Superou aí esse Um barulhinho, um besourinho que estava ligado Vai ficar tranquilo, Léo A nossa próxima candidata Ela trabalha com computadores E também canta o tempo todo Com vocês, Vivian Palmas Vivian, seja bem-vinda Vamos conversar um pouquinho Vivian, você estudou computação, é isso? Sim E aí, como é que foi isso? A música, onde é que ela entra? Porque eu fiquei sabendo que você tem experiência Com música durante a faculdade de computação O que torna a coisa meio estranha Muito de música Mas logo no começo da faculdade Eu acabei sendo convidada para fazer teste Numa banda, como vocalista E acabei entrando para essa banda Aí a gente treinava, treinava, treinava E a gente treinou bastante Aí chegou Chegou uma hora que eu queria fazer Alguma coisa mais técnica E na própria faculdade eu tive a oportunidade De participar do coral Da escola de música Então eu fiz um ano de coral Na ECA E a gente se apresentou Foi bem legal Tive bastante técnica E a gente se apresentou em quatro lugares No Museu do Ipiranga No Trianon Numa igreja Na Paulista E na Sala São Paulo Foi muito bacana Só lugares chiquérrimos E a banda, onde é que ficou nisso tudo? Vocês se apresentaram? Vocês treinaram bastante, né? A gente treinou bastante No final dos contos A gente teve A gente acabou fazendo uma apresentação Num barzinho Ah, que foi aquela apresentação fatídica Que aconteceu uma coisa meio esquisita Não foi? Sim, a gente estava indo Para a apresentação A gente estava todo mundo no carro E... O som falhou Foi isso? Não Ah, então Conta Termina de contar aqui Aí, de repente O... O Léo Metade do seu cachê foi embora agora Vai, pode ir Aí eu olhei Para o outro vocalista da banda E eu perguntei para ele Assim Mas você comeu maçã? E ele virou para mim E falou assim Não, eu não comi Você Eu falei Também não Então vamos parar Vamos para o supermercado A gente precisa comer maçã E a gente foi para o supermercado Comer maçã Vocês pararam Vocês não foram até o lugar Até parar no supermercado Não, até isso A gente falou para o motorista Que a gente não ia cantar Enquanto não comesse maçã Você viu que a gente preparou Para você ali, né? Fica tranquila Não é por falta de maçã Que você não vai cantar Eu já comeu a sua? Comi Eu já comi Muito bem Então com vocês Vivian Cantando Dernier Dance Obrigado Ma douce souffrance Por que esse chão que você está começando? Eu não sou uma ideia sem importância Sem mim, eu sou um papá Eu disse um bêchão no métro Uma última dança Para esquecer a minha triste triste Eu quero que você faça minha triste triste Eu gostei do céu, o dia e a noite Eu dano com o vento, a chuva Um pouco de amor, um bom de miel E eu dano, 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 dano E no brilho, eu corrijo e perro Est-ce que m'entoura de l'air? Dans todo o país, eu me abandono e eu me vol, 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 vol Eu amarei, morBol, vol, 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 vol e perro Um, por amor, um, um, de miel E eu danse, 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 danse E eu danse E no brilho, eu corro e perdo Est-ce que tudo irá no lé? No Paris, eu me abandono E eu volo, 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 volo Dans ces doux souffrances Dont j'ai payé toutes les offenses Écoute que mon corps est immense Je suis un enfant de monde J'ai mieux le ciel, le jour, la nuit Je danse avec le vent, la pluie Um, por amor, um, um, de miel E eu danse, 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 danse E eu danse E no brilho, eu corro e perdo Est-ce que tudo irá no lé? No Paris, eu me abandono E eu volo, 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 volo Parabéns, parabéns, Ilya, muito legal Pessoal que está tirando foto Não esqueçam da hashtag Festival da Canção Sem acentos e sem cedilhas Nossa próxima candidata Zenaide Bottini Vamos lá, Zenaide Seja bem-vinda, Zenaide Zenaide Muito bem, pessoas educadas na plateia respondendo Zenaide, Zenaide, você tem uma carreira de cantora já bem extensa, não é isso? Só um minutinho Está ligado aí? Tudo Tudo Leonardo, vai falando da sua carreira aqui Eu canto desde criança, sempre cantei Inspirada pela minha mãe, cantava em igreja, em escola, em igreja E aí aconteceu de gravar um disco com músicas populares, músicas tradicionais brasileiras Depois eu gravei um outro aí, virei compositora Olha só Com composições minhas e de amigos meus que faziam coisas maravilhosas e eu queria prestigiá-los E agora estou quase terminando um terceiro CD que deve ficar pronto o mais rápido possível Espero que o maestro que cuida disso comigo esteja me ouvindo Para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, com músicas inéditas minhas também Zenaide, como é que entra o francês na sua vida? A língua francesa? O francês é uma coisa interessante porque na realidade não há nenhum vínculo na minha família Eu não tenho ninguém, não sou de origem francesa Mas desde criancinha, quando as pessoas falavam em cursos que queriam fazer Eu falava que eu queria fazer curso de francês E eu tinha um raciocínio assim, provavelmente muito infantil, mas muito lógico Porque eu imaginava o seguinte Se para me alfabetizar eu precisei aprender o abecedário Juntar vogais e consoantes, formar sílabas e formar palavras Vai ser fácil, eu vou aprender o abecedário em francês Formar sílabas, formar palavras e vou sair falando francês Até falia a aliança francesa, se fosse tão fácil assim Não foi bem assim depois Mas o básico, a inspiração era essa Talvez uma questão de vidas anteriores vai sair E você diz que você compõe muito no carro, é isso? A gente até achou uma foto sua, não é isso? Olha você ali, que bonito Quando eu estou no meu carro é um momento muito meu Eu estou muito bem, eu adoro dirigir Eu adoro percorrer essas ruas de São Paulo Ainda que com esses engarrafamentos que a gente enfrenta sempre E nesses momentos eu tenho muita inspiração Então eu sempre tive um problema, porque o que acontecia? Eu me vinha ao espírito a melodia, as palavras As palavras eu conseguia escrevê-las no momento em que o carro parava No farol, etc Mas a melodia eu ficava repetindo, repetindo, repetindo Para ter certeza que eu ia me lembrar dela depois Então um dia alguém falou para mim Mas que coisa, por que eu ponho um gravador no carro? Eu falei, olha que coisa, como é que eu nunca pensei nisso, né? E aí eu pus um gravador no meu carro E fiquei trafegando por São Paulo esperando a inspiração Nunca mais eu tiro inspiração Já se livrou desse gravador? É, já Ah, muito bem Aliás, a música que você vai cantar é de sua autoria, não é isso? É, uma composição minha, a melodia, a letra É de um poeta francês, Philippe Ligier Maravilha, chama Entre Deux Entre Deux Entre Deux Com vocês, Zenaide Bottini Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amourosa de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu vim aqui Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amourosa de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu vim aqui Meu coração sempre se balançou como um samba Entre Rio e a capital da Java Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amourosa de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu vim aqui Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amourosa de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu vim aqui Eu sou brasileira, eu sou brasileira, eu sou brasileira, amourosa de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu venho aqui Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amarela de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu venho aqui A mulher de hoje não tem sempre escolhido Entre a Caipirinha e o Chablis Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amarela de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu venho aqui Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amarela de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu venho aqui Eu sou brasileira, eu sou brasileira, amarela de Paris Eu sou parisiana, eu sou parisiana, quando eu venho aqui Eu sou, eu sou brasileira Eu sou brasileira, amarela de Paris Deixa eu te ajudar com esse microfone rebelde aqui, peraí Aqui, agora acho que vai Vamos lá, vamos conversar um pouquinho Rosana, você é formada em pedagogia e artes, é isso? Vamos brincar disso aqui, você fica com isso? Esses microfones estão rebeldes hoje Sim Eu toco violão, toco guitarra, canto também Meu aprendizado começou em igreja, mas Eu comecei a aprender o instrumento por gosto da música mesmo E porque minha mãe cantava e me incentivou Então, eu venho de descendência belga E meu avô falava francês, eu ouvi o francês desde pequena E assim, essa sonoridade é muito ligada ao afetivo Não afetivo, né? De família, de pessoas Então, assim, é muito gostoso, né? Você aprender, se interessar e buscar novos conhecimentos em relação à cultura francês É, o pessoal associa, assim, né? É o que a gente achou da sua casa Uau! Não é bem assim Olha, até hoje ninguém trouxe um pedacinho da Torre Enféu, graças a Deus Eu já tinha caído Você colecionadora de sub-migo, então É, sim, é legal porque as pessoas querem agradar e associam você à imagem da cultura francesa Até porque eu canto em francês, porque eu gosto, né? É um prazer O ano passado você participou também do festival, né? Sim, é a primeira vez que eu participei Essa já é a sua segunda participação E aí, você está mais confiante? Como é que está? A música, para mim, é uma coisa, assim, muito bacana, aqui nas pessoas Então, é uma honra estar aqui, não pela competição em si, mas pela oportunidade de participar realmente E principalmente no tema, né? Então, com vocês O Blanc Boa sorte Boa sorte A música, para mim, é uma coisa, assim, muito bacana, aqui nas pessoas Boa sorte 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 Música 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 Pedro, boa sorte com esse microfone, trocaram, vamos ver se agora... Alô, oi Palmas do Léo, palmas do Léo, palmas do Léo, comemorando ali em cima, parabéns, vamos lá então, Pedro, 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 você já morou na França, não é isso, Pedro? É, eu fiz um intercâmbio de quatro meses para Rouen, na Normandia, e... Música 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 Música